Bom, Quinho, eu também queria saber, queria saber não, né gente, eu quero saber. Nesse negócio de queria, o povo todo mundo dizendo que queria, eu quero, eu quero saber. Vai responder para quem está em casa. Sua banda, por exemplo, Quinho Madeirada, eu observei que você falou aqui já recentemente que você mudou de estilo, que era swingueira, agora você estava no piseiro, ou aquele piseiro mais swingado, piseiro elétrico, do jeito que você quiser entender. Mas eu tinha visto também o nome que você botou lá, né, eu estava vendo a sua rede social no Instagram. Quinho Madeirada, o Domador, foi isso? Não, o, o, eu vi que estava pensando, o Domador, aquela é o que, uma música, é? É, o Domador, o Domador foi o seguinte, é a música que eu coloquei com o trabalho do CDPZ de verão, doze, quem quiser baixar, né, está aí na sua música, está em Turquia Canter, está nas plataformas digitais, está, inclusive no YouTube agora, ela está com mais de 500 vezes as ações, eu acho, na UNFPM, eu acho que é dessa faixa mais ou menos. Essa música, o Domador, ela é autora da própria pessoa ou? Não, o Domador, ela foi o seguinte, é, ela quase, na realidade, ela quase não ia nem ser música minha. Quando foi em 2018, que eu resolvi começar a carreira solo, aí o Mikael, que era o antigo DJ comigo, inclusive depois, no podcast passado, eu falei, ainda sai da mesma época, não é? Ele disse, eu tenho uma música, não, minto, eu tinha uma melodia, e eu disse, pô, estou sem ideia de música. Aí ele fez, Mike, manda para mim, que eu vou botar uma música de um, e para o que é que tu vai achar. Aí ele, de um dia para o outro, ele foi mandar uma música para mim. Quando eu olhei ela, ela, quando eu olhei ela, assim, no papel, que ele me mandou no WhatsApp, eu imprimi, eu olhei no papel, e aí eu fui escutar a melodia, vendo ela, e eu olhei assim, misericórdia. E agora? Aí eu disse, isso não vai dar certo, não, ele vai, vai dar certo, vai, 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 vamos gravar. Aí eu disse, pronto, faz o seguinte, a gente grava, isso, isso era na quarta-feira, porque eu não fui no sábado na grava. A gente foi lá para casa, aí a gente gravou, no celular, eu meti a voz dessa música no celular, e deu certo. Só que na época, ela era como uma rochadeira, tanto é que a gente gravou o clipe dela como uma rochadeira. Mas nos shows, aí, quando a gente, mudou o segmento, que a gente foi, o piseiro, a galera continuava pedindo, para quem adotasse essa música, e já não tinha como mais colocar ela, porque não era um padrão. A gente estava no show de piseiro, e eu vou tomar uma música de a rochadeira no final, assim lógico. E aí ficou quando eu conversei com o saldo, e um menino, e eu disse, eu tenho a música do verão. Qual é? Vamos transformar a domadão em brigadeiro para piseiro. Aí eles falaram, vamos transformar, e tudo isso aqui, aí transformou, e virou uma batida de novo. E hoje a gente está começando a tocar no show, e para mim, era como se fosse uma homenagem que eu queria fazer para a música. Eu tenho batido 10 mil visualizações no YouTube, tudo mais. Mas está voltando a ser aquele fenômeno que foi. A gente canta no show, a gente passa a coreografia para a gente, mas ela estava dançando. E até a câmera, por exemplo, quando eu passei a coreografia para o menino, a gente começou a cantar a música, porque a gente estava olhando para baixo, estava uma fileira de criança. Cabeça, cintura, joelho e no chão. E a gente está olhando. E aí quando a gente veio voltando, a gente veio comentando. A música lá, pode ter certeza, inclusive ele recebeu a Elogir, a Elogir, o Zolinha, para fazer uma participação na coreografia. O Zolinha, buzinador. É, ele mesmo. E aí ele veio comentando da música, disse que ele não tinha escutado ainda. Cara, graças a Deus, está voltando a ser os cargos-chefes da banda, a música que praticamente me consagrou na carne de sol. Coisa boa, bom saber. Eu perguntei porque eu vi lá, o Domador, aí eu, por isso que eu tive curiosidade. Não, inclusive um amigo meu transformou o nome do Domador em refém. Bordão dele. Porque o meu bordão sempre já foi clássico. Aqui em Madeirada, embaixo tem, vem ao comando do tipo. E ele colocou brendo no estilo, o Domador. Tem, é, tem um tapete. Quando eu vi no teu Instagram lá, eu pensei, eu não imaginei que era música. Eu fiquei pensando que você tinha botado como se fosse o... O novo, é, o novo, é, da sua marca. Ele aqui em Madeirada, o Domador. Eu até achei legal. Na realidade, ficou legal. Porque assim, quando eu era metadeu empresário que eu fazia a resenha e montava as capas de CV, Jânio Robério, foi um amigo meu que eu botei ele na estrada aí. Deu uma força grande a ele. Quando eu criei a capa do seta dele, eu botei. O cara cantava sertanejo romântico. Sertanejo romântico mesmo. Eu ganhei sertanejo com a capa do seta de Jânio. Ele com um violão lá e tal, e para me criar o slogan, né? Eu perguntei. Jânio Robério, um sertanejo apaixonado. Não tinha como... Não tinha outra coisa. Só que meteram essa aqui. Ninha Santos. É uma mulher que canta tudo. Canta vaquejada, canta piseiro, canta arrochadeira. Ela canta tudo lá em Alagoas. Ninha Santos. Aí, o nome da mulher. Ninha Santos. Quem é que criou o slogan pra mulher? Eu devia ter de mim, ter empresário dela até ver. Criar o nome dela. Ninha Santos. O furacão alagoano. Ficou lá e ela tá usando até hoje.